Nesse vídeo eu vou apresentar um dos mais importantes campos da física, o campo magnético, que juntamente com o campo elétrico formam a base conceitual do eletromagnetismo. Aqui eu vou introduzir o magnetismo começando por discutir a natureza do campo magnético e estender esse conceito para explicar o complexo magnetismo da Terra. Olá, bem-vindo ao Verbe Científica. O melhor investimento que você pode fazer é desenvolver o seu próprio conhecimento. E esse canal é uma fonte de informações rigorosas e importantes que vão lhe ajudar a aprimorar o seu pensamento. Se você acha isso relevante, se inscreva no canal e ative o seu sininho. As forças que existem entre os ímãs são parecidas às forças elétricas. Eles se atraem, se repelem sem se tocarem, dependendo de qual extremidade do ímã está sendo mantida próxima da outra. E da mesma forma que ocorre com as forças elétricas, a intensidade da força entre os ímãs depende da separação entre eles. Enquanto a propriedade central que dá origem às forças elétricas é a carga elétrica, as forças magnéticas se originam devido às regiões dos ímãs que nós chamamos de polos magnéticos. Até o final desse vídeo eu vou mostrar que, na verdade, a propriedade fundamental é a corrente elétrica. Mas, por enquanto, nós vamos pensar apenas nos polos dos ímãs. Se você suspender um ímã pelo seu centro, você terá uma bússola. Uma de suas extremidades, o polo norte, vai apontar para o norte. E a extremidade oposta, o polo sul, vai apontar para o sul. Todos os ímãs têm um polo norte e um polo sul. E quando o polo norte de um ímã é aproximado do polo norte de outro ímã, eles se repelem. O mesmo acontece com o polo sul, perto de um outro polo sul. Agora, se os polos opostos se aproximam, eles vão se atrair. Vemos, então, que os polos semelhantes se repelem, enquanto os polos opostos se atraem. Essa é uma outra semelhança com as forças elétricas, onde as cargas iguais se repelem e as cargas diferentes se atraem. Mas há uma diferença muito importante entre os polos magnéticos e as cargas elétricas. Enquanto as cargas elétricas podem ser isoladas, os polos magnéticos não podem. Elétrons carregados negativamente e prótons carregados positivamente existem por si só. Um aglomerado de elétrons, para existir, não precisa ser acompanhado por um aglomerado de prótons. Mas um polo magnético norte nunca vai existir sem a presença de um polo magnético sul, e vice-versa. Não existe na natureza um monopolo magnético. Se você quebrar um ímã de barra ao meio, cada metade ainda vai se comportar como um ímã completo. Quebre os pedaços ao meio novamente e você terá quatro ímãs completos. Você pode continuar quebrando os pedaços até chegar na escala atômica, e ainda assim, você nunca vai conseguir isolar um único polo. Mesmo quando o seu pedaço tem um átomo de espessura, ainda haverá dois polos, o que sugere que os próprios átomos se comportam como ímãs. Isso é tão crucial no eletromagnetismo que, como veremos mais adiante, uma das leis de Maxwell expressa justamente esse fato. Monopolos magnéticos não existem. Eu já introduzi nessa série a ideia de campo como uma forma de entender a força de longo alcance. Fizemos isso para a força gravitacional e para a força elétrica. Eu vou mostrar agora que os efeitos magnéticos corriqueiros, como um ímã traindo um objeto metálico, ocorrem à distância sem a necessidade de contato físico. Essa é uma manifestação clara da existência do campo magnético. A nossa discussão sobre o campo elétrico foi precedida pela discussão das forças elétricas entre as cargas. Mas, para o campo magnético, eu vou fazer diferente, em prol da didática. Aqui nós vamos simplesmente supor que o campo magnético exista e vamos primeiro explorar o comportamento dos objetos que estiverem nesse campo. Isso porque a fonte de um campo magnético é muito mais complicada do que a de um campo elétrico. Então eu vou adiar um pouquinho essa discussão sobre a origem do campo magnético. Aceite, por enquanto, que a região do espaço em torno de qualquer carga elétrica em movimento, ou em torno de um fio conduzindo corrente elétrica, ou mesmo em torno de um ímã permanente, está preenchida por um campo magnético. Veremos mais adiante que a fonte de qualquer campo magnético possui dois polos, um polo norte e um polo sul. Os polos receberam esses nomes por causa da maneira de como o ímã de uma bússola se comporta na presença do campo magnético da Terra. Se uma barra magnética estiver suspensa pelo seu ponto médio e puder se orientar livremente num plano horizontal, ela vai girar até que seu polo norte magnético aponte para o polo norte geográfico da Terra e seu polo sul magnético aponte para o polo sul geográfico da Terra. A direção do campo magnético em qualquer local é a direção no qual o polo norte de uma agulha de bússola aponta para aquele local. Da mesma forma que fizemos com o campo elétrico, podemos representar o campo magnético também por meio de linhas de campo. O que você vê aqui, por exemplo, são as linhas de campo magnético de uma barra magnética. A forma dessas linhas segue em duas regras básicas. Primeiro, a direção do campo magnético deve ser tangente a cada linha de campo em qualquer ponto. Segundo, o campo é mais forte em regiões onde as linhas de campo estão relativamente mais próximas, como nas proximidades dos polos. E o campo vai ser mais fraco, onde as linhas de campo estiverem relativamente mais distantes. Essas linhas podem ser traçadas com o auxílio de uma bússola. Observe que as linhas de campo magnético saem do polo norte e se dirigem ao polo sul. Isso não é apenas uma representação geométrica. Na verdade, é possível exibir padrões de campo magnético de um imã de barra usando pequenas limalhas de ferro. As partículas de limalha de ferro se distribuem de tal forma a seguir a orientação das linhas de campo. E observe também que, como não existe monopólos magnéticos, as linhas de campo magnético sempre são laços fechados. Elas nunca começam ou terminam em algum lugar, o que é bem diferente das linhas de campo elétrico. O padrão das linhas de campo magnético da Terra é muito parecido com a de uma barra magnética. É como se houvesse um enorme imã imaginário no seu interior. Mas, embora o campo magnético da Terra seja semelhante em muitos aspectos ao de um imã, ele é muito, mas muito mais complexo, tanto pela sua forma quanto pelo seu comportamento. E, na verdade, até mesmo o mecanismo pelo qual o campo elétrico é produzido ainda não é completamente compreendido. Parece provável que as correntes de fluxo de materiais metálicos fundidos no interior da Terra sejam a causa primária do campo, conforme expresso na conhecida teoria do dínamo. Como o polo norte de uma bússola aponta para o norte da Terra, então o polo magnético da Terra que está ao norte geográfico é, na verdade, do ponto de vista magnético, um polo sul. Mas, apesar disso, é comum que o polo da Terra ao norte seja chamado de polo magnético norte ou norte geomagnético, simplesmente porque está ao norte. Os polos magnéticos da Terra não coincidem com os polos geográficos, que estão no eixo de rotação da Terra. O polo norte magnético, por exemplo, está no Ártico canadense. Há uma distância variável do polo norte geográfico. Embora seja variável, essa distância é limitada em cerca de 400 km, quando eles estão mais próximos entre si, e cerca de 1.000 km, quando eles estão mais distantes. Essa variação, que se deve principalmente ao movimento dos metais líquidos no interior do planeta, deve ser levada em consideração para o uso preciso de uma bússola. Por exemplo, para uma cidade na qual o ângulo de inclinação é de 10 graus a oeste, a agulha de uma bússola vai apontar 10 graus a oeste do norte geográfico, o que deve ser corrigido em qualquer sistema de navegação. Uma das razões para a incerteza persistente sobre o campo magnético da Terra é que seu comportamento ao longo do tempo é bastante complicado. Além do movimento relativo dos polos geográficos e magnéticos, o campo da Terra tem invertido o seu sentido muitas vezes ao longo das eras. A última inversão aconteceu há 780 mil anos atrás, quando o seu sentido era oposto ao seu sentido atual. Essas antigas inversões de campo deixaram um registro permanente nas rochas do fundo do oceano e entre outros lugares. Aliás, ao analisar as evidências dessas inversões, os geólogos encontraram forte apoio para as teorias da deriva continental e da tectônica de placas. Nesse vídeo, eu discuti de forma qualitativa a natureza do campo magnético e estendi esse conceito para explicar a natureza do campo terrestre. Nos próximos, eu vou discutir em detalhes as forças magnéticas que explicam todos os efeitos complexos envolvendo os campos magnéticos. Quer continuar a compreender como o mundo funciona? Então dê o like agora nesse vídeo e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Um abraço e até a próxima!